Olá cursistas, chegamos ao final da nossa disciplina, então nós vamos falar um pouquinho agora sobre uma síntese na verdade de tudo que foi abordado durante a disciplina, os principais tópicos para a gente fazer uma revisão de conhecimento sobre a disciplina de modelar e simulação nós tivemos duas unidades, na unidade 1 nós trabalhamos questões conceituais e modelos conceituais modelos ambientais e espaciais, nós falamos também um pouquinho sobre noções de algoritmos de linguagem e programação, estruturação de experimentos de modelagem também a gente abordou na unidade 2 nós já falamos um pouquinho sobre modelos baseados em autônomos celulares, modelos baseados em agentes plataformas de modelagem, TRME que nós usamos até atividades práticas, NetLow que nós falamos no contexto mais teórico, mas começando um pouquinho a falar sobre a questão da unidade 1 o primeiro tópico que nós abordamos foi a questão do que é o modelo, a nossa disciplina trata-se de uma disciplina teórica e prática sobre a questão de modelagem e simulação, então nós queremos modelar, aí vem a questão que é o modelo, na natureza, os fenômenos, os sistemas que nós simulamos, mesmo no ambiente humano são bem complexos, a chuva, modelar a dinâmica de ventos, o comportamento de uma pessoa isso corresponde a tarefas extremamente complexas, porque o mundo real é complexo, o mundo natural é complexo, então nós devemos partir da premissa que a gente tem que representar através de um modelo uma representação simplificada, então isso que é o modelo conceitual, é uma representação simplificada de um fenômeno, de um processo, de um agente, em cima dessa representação simplificada nós vamos aplicar recursos matemáticos, computacionais, de geotecnologias para fazer simulação em cima daquele modelo conceitual que ele pode constantemente estar sendo melhorado aí nós vamos criar o nosso objetivo nessa disciplina para especialização em geoprocessamento é o que? Ter modelos dinâmicos, espaciais, fenômenos ambientais, seja modelos hidrológicos modelos de queimadas, desmatamento da Amazônia, porque nós precisamos entender padrões espaciais o nosso objetivo aqui é entender padrões espaciais, porque as nossas cidades a forma que o ser humano ocupa o espaço geográfico pode muitas das vezes até não ter um planejamento ser algo planejado, arquitetado, mas não é um processo aleatório, é um processo que obedece a regras bem específicas, se eu tenho 100 mil reais para comprar minha casa, provavelmente eu não vou comprar uma casa de um milhão de reais, então existe regras determinando quem ocupa o espaço e por que ocupa o espaço daquela forma e é isso que nós precisamos identificar, esse é o nosso objetivo quando nós trabalhamos com modelagem e simulação para o espaço geográfico então, quais são os espaços de modelagem? primeiro, identificar um problema interessante para ser resolvido, por exemplo por que as pessoas ocupam áreas de manguezais? já que o manguezal é um ecossistema protegido por todo um aparato legal já que todos nós sabemos da importância ambiental, cultural, ecológica, biológica, social que o manguezal tem a importância turística que o manguezal tem são várias as dimensões em termos de importância que esse ecossistema tem as pessoas ocupam o manguezal por que? pressão imobiliária, o manguezal está em um local onde o preço da área do metro quadrado do terreno é bem elevado necessidade de moradia, então nós precisamos entender o por que as pessoas aterram o mangue depois a gente traduz isso na forma de um algoritmo que nada mais é do que um protocolo uma receita passo a passo de regras que vamos dizer por que um determinado evento pode acontecer ou não depois eu traduzo esse algoritmo em uma linguagem de máquina uma linguagem de programação, Java, C++, Lua depois com isso, com essa tradução, eu tenho um código fonte propriamente dito minhas regras foram traduzidas para uma linguagem de máquina eu posso ligar essa linguagem de máquina ao banco de dados geográficos e rodar o experimento inclusive vocês fizeram no decorrer da disciplina e vamos ter resultados esses resultados podem me levar a conclusões, a outras dúvidas que podem me gerar outro experimento de modelagem e assim sucessivamente então o algoritmo aqui é apenas uma representação na forma de uma receita um algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos ordenados para atingir um objetivo tá bom? por exemplo, eu montar, fazer um macarrão instantâneo primeiro passo eu vou, o que? colocando a água, eu vou colocar a água em uma panela e o último eu vou me alimentar então o que é um programa? um programa nada mais é do que um algoritmo traduzido em uma linguagem de máquina é a implementação, é a chamada implementação na unidade 2 nós começamos a falar sobre experimentos de modelagem mas no contexto ambiental o modelo, uma técnica de modelagem ambiental bem utilizada é a técnica do automo de celular eu dividi meu mundo em caixinhas, em células para fazer a interação entre essas células e assim eu identificar o padrão espacial do meu experimento que eu quero testar então como eu mostrei para vocês tá aqui ó, do lado esquerdo eu tenho uma figura em uma área pegando fogo, onde está acontecendo um incêndio essa área eu posso dividir ela em três ambientes a vegetação onde já foi queimada pelo fogo a vegetação que no momento está sendo queimada e a vegetação remanescente que pode ser atingida ou não pelas chamas aí no meu contexto de automo do celular eu pego essa imagem que está do lado esquerdo de vocês e jogo para a imagem que está do lado direito eu jogo essa imagem em uma matriz com colunas, linhas e células aí eu vou ter células já queimadas células onde o fogo está atuando e células de vegetação remanescente isso é um sistema baseado em automo do celular onde cada célula vai ter um estado a célula foi queimada já é uma célula de vegetação remanescente é uma célula de fogo e além dos estados eu vou ter o que? os atributos a vegetação está seca, está molhada qual a altimetria daquela área está ventando ou não está ventando isso são meus atributos fora isso eu vou ter que estabelecer um conjunto de regras de transição porque hoje a minha célula é vegetação remanescente hoje a minha vegetação está intacta na minha célula mas ela pode ser atingida pelo fogo logo o estado das células pode ser mudado, alterado até meus atributos podem estar sendo alterados no momento eu tenho bastante vento em uma célula em outro momento eu não tenho vento na minha célula não tenho nenhum vento atuando na minha célula então isso são os conjuntos de regras que eu preciso estabelecer para modificar os estados porque uma vez que eu consigo modificar os estados das minhas células eu consigo identificar padrões espaciais e essa modificação dos estados das minhas células essa modificação é conduzida por regras de transição essas regras de transição vêm de onde? do meu algoritmo que foi traduzido para uma linguagem de máquina é importante mencionar que as células precisam interagir umas com as outras elas precisam ser células identificar as suas células vizinhas aí vem um conceito muito importante de propriedade emergente quando eu falo que o espaço geográfico pode até não haver um planejamento mas o processo não acontece de forma aleatória existe um padrão esse padrão de ocupação que vai determinar que um grupo de pessoas ocupe uma área nobre e um outro grupo de pessoas não ocupe uma área nobre é o que nós chamamos de propriedade emergente o que é uma propriedade emergente? é um fenômeno que a gente procura muito usar em automóveis celulares esse fenômeno de propriedade emergente a gente usa muito os automóveis celulares para identificar esse processo de que? propriedade emergente o que é uma propriedade emergente? é um evento que acontece quando eu tenho a totalidade dos meus elementos atuando no meu sistema no caso, aqui, células queimando e células de vegetação remanescente eu tenho várias células o que vai ser a propriedade emergente? vai ser o padrão o padrão de deslocamento das queimadas eu não consigo identificar um padrão de deslocamento da queimada olhando uma única célula então, o que é uma propriedade emergente? é quando eu olho todo o meu sistema todas as minhas células e encontro um fenômeno que é resultante da união de todas as células mas esse fenômeno em si ele não acontece em uma única célula de forma isolada ok? aqui apenas falando um pouquinho do sistema de vizinhança eu tenho células cada célula minha pode ter até 8 células vizinhas condições de contorno diz respeito ao sistema de vizinhança ainda das minhas células porque as minhas células podem ter células vizinhas mas eu posso não eu posso fazer com que a minha célula não interaja com as suas células vizinhas então, essas células vão estar fechadas quando eu estabeleço um sistema de vizinhança entre minhas células para uma célula interagir com a outra eu digo que minhas células estão abertas quando eu não quero que minha célula interaja com outras células adjacentes a elas eu deixo minha célula fechada ok? além do sistema baseado em autômatos celulares eu também posso ter um sistema baseado em agente o sistema baseado em autômatos eu vejo uma área geográfica o sistema baseado em agente eu vejo unidades pode ser pessoas pode ser animais unidades autônomas que podem interagir podem se locomover nas minhas células então, pode ser população humana pode ser entre homens e mulheres pode ser animais se deslocando pode ser pássaros migrando são bem interessantes o sistema baseado em agentes tá bom? eu posso ter interação entre as pessoas indo para o trabalho comunicando tendo relacionamento casando namorando pessoas desmatando a área geográfica a Amazônia, por exemplo e assim sucessivamente quais são as plataformas de modelagem que nós usamos? tem várias plataformas brasileiras e internacionais na disciplina nós usamos a plataforma TRME que inclusive vocês fizeram uma atividade realizaram uma atividade nela ok? mas também existem outras plataformas como o NetLogo é uma plataforma que inclusive eu acho ela bem acessível a interface dela com o usuário é bem amigável para quem não é da área de computação mesmo chegamos ao final da disciplina espero que vocês tenham gostado porque é uma disciplina bem interessante para geoprocessamento para geotecnologia de um modo geral estudem bastante procurem outros meios de informação porque essa é uma disciplina que está no nosso dia a dia tá bom? toda vez que você liga a televisão e assiste um telejornal qualquer tem a previsão de tempo a previsão de tempo é modelagem e simulação um bom curso boa sorte para a resolução das atividades propostas nas disciplinas e até mais a이고 o